Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal e bem-vindos também. No vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo de um penteado que eu tava querendo fazer há bastante tempo. Eu peguei a inspiração lá do Pinterest. Eu tô com o cabelo assim, todo coisado, né? Todo coisado. Porque eu usei lace ontem, enfim. E é minha mãe que vai fazer o penteado em mim, né gente? Vocês sabem que ela é transista, faz penteado, trança, box braid, esse tipo de coisa. Então vocês vão conferir aí o passo a passo, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar perguntando como que fez, como que fez. E eu tô fazendo esse penteado pra um challenge lá do... challenge? Por que eu falo challenge, gente? Eu sei que é challenge, mas eu falo challenge. Challenge lá do Instagram. Eu vou deixar aqui, ó, a inspiração do penteado que eu peguei. Tem um rabo de cavalo maravilhoso. Aqui na frente ele tem esse tipo de trançada, eu acho, né? Com um elástico coloridinho, eu acho muito gringo, muito lindo, gente. Esse daqui é o cabelo que a gente vai usar, tá? Vou abrir pra vocês verem direitinho. Olha só, ele é um rabo de cavalo 100% orgânico, né? Cacheado assim, ó. Eu achei muito lindo. Eu escolhi na cor preta, bem escura, né? Aqui, olha, bem compridão, gente. Tipo, ele tem 70cm, sabe? Ele tem uma telinha aqui também, ó. Que facilita na hora da colocação, né? Eu achei muito bonito, gente. Você encontra em qualquer loja que vende cabelo fake, sabe? É muito prático, porque, tipo assim, se você estiver num bad hair day, que é só você fazer o coque, meter isso aqui, ó, já fica perfeito. Então, assim, acho que foi um investimento muito bom. Enfim, se vocês gostam de vídeo de penteado, deixa aquele like aqui embaixo, tá bom? Compartilha com as suas amigas, com seus amigos, com todo mundo. E se você for nova ou novo por aqui, que é o de paraquedas, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E vamos lá. Eu já estou pronta para começar o vídeo, mãe. Cadê a senhora? Cadê a minha transista? Cadê a minha transista? Então, gente, minha mãe começou costurando no rabo de cavalo esses grampinhos, que são tipo apliques tic-tac, sabe? Porque ele não veio no rabo de cavalo que eu comprei, mas se vier no seu, é bem melhor, sabe? Porque aí o penteado fica bem mais presinho e tal. Então, ela costurou uns quatro grampinhos aí nessa telinha. E cá estou eu com o cabelo soltinho, gente. O meu cabelo está desse jeito aí, porque eu lavei, hidratei ele, mas eu não finalizei, sabe? Eu deixei ele sem creme mesmo e penteei. Mas você pode deixar o seu cabelo do jeito que ele tiver, tá? Minha mãe foi partindo o meu cabelo, né, no meio. E depois aí na frente, pra fazer as separações tudo certinho, pra facilitar na hora de fazer o penteado na real. Nos bastidores do programa... Quando você fazer o seu vídeo, você deixa o meu Instagram no... Coisa do... No bagulhete lá, tá? Eu sei, mãe. Não, mas o outro não estava não. Arroba Rosara Tranças. É, mas no último vídeo não estava o meu treco lá. No último não estava lá. Mentira, tá? Sempre coloco, Rafa. Créditos. Mãe, eu coloquei... Na descrição do vídeo? É ruim de estar lá. Não, mas eu escrevi no vídeo. Quer dizer que eu fico aqui arrebentando a minha mão e nem um coisinha lá no meu treco? Gente, ela partiu o meu cabelo e fez quatro coquinhos, como vocês estão vendo aí, tá? Porque é essas quatro partes que a gente vai usar pra fazer os amarradinhos com elásticos. Gente, eu puxei aqui o baby hair bem de leve, sabe, com gel. Só pra separar logo, sabe, pra não juntar com o penteado. Porque eu quero fazer o baby hair bem bonito depois. Ela passa um pouco de pomada pra tranças, tá? Aí na frente, pra deixar o penteado bem esticadinho. A gente vai precisar também desses elásticos coloridos aqui, gente. Ó, cada saquinho foi 6 reais. Vem muito, assim, né? Muito mesmo. Você não vai precisar de tudo isso. Mas eu encontrei nessas três cores, que é verde, rosa e amarelo. Ah, e eu comprei em loja que vende miçanga, essas coisas pra fazer pulseira, de artesanato. Então, encontrei lá. Olha aí, gente, como ficou direitinho a separação que ela fez. E aí, você vem passando mais um pouco de pomada, né? Que é essencial pro cabelo ficar alinhadinho, sem frizz. Daí, ela vai pegar quatro mechas pequenas, né? Esse cabelo todo, ela vai separar em quatro. E aí, com os elastiquinhos que vocês estão vendo aí. É importante também que você intercale entre as cores do elástico pra ficar algo bem legal. Daí, na parte de trás, ela faz a mesma coisa. Separa, como vocês estão vendo. E faz uma outra fileira, gente, porque tem que ser duas fileiras de amarradinho. E vai intercalando as cores dos elásticos. Depois de colocar o elástico, ela dá uma apertadinha também, pra ficar bem seguro. No total, são oito amarradinhos de cada lado do cabelo. Como vocês vão ver aí, ó, minha mãe faz a mesma coisa do outro lado também. O Himalaya, what would you say? Uma pausa pra comer meu brownie de caneca. E, gente, olha só. Ela percebeu que seria mais fácil se ela cortasse o de trás, né? Tipo, amarrasse o da frente com o de trás, pra fazer o X na frente, né? Porque esse penteado tem como se fosse um entrelaçado, né? Um X mesmo. Então, assim, ficaria bem mais fácil. A gente não tinha pensado nisso antes. Mas, ó, tu pega, né, e amarra junto com o de trás. O da frente, amarra junto com o de trás, tá bom? Daí, no caso, vão ficar quatro X. Daí, essa parte da frente fica assim, gente. Toda a parte que sobrou de trás, a gente vai prender no rabo de cavalo lá em cima, bem alto. E aí, minha mãe partiu no meio, esse rabo de cavalo, e fez dois twists, um de cada lado. Um twist bem grandão. Depois prendeu atrás com um grampo mesmo. Não tem grampo. A gente quer fazer penteado, não tem um grampo nessa casa. Tirando da própria cabeça pra colocar no da filha. Eu sofro muito. Depois de prender o cabelo com o único grampo que a gente achou, né, a gente vai passar agora pra parte de colocar o rabo de cavalo. É super fácil. É só você pegar os tic-tacs, né, e ir encaixando no cabelo. Até você sentir que ficou bem firme e bem presinho. Gente, olha só como que tá ficando. Minha mãe colocou aqui agora, né, o rabo de cavalo. Tô muito diferente. Nossa, que diferente. Meu Deus. E agora eu vou fazer o baby hair direitinho aqui, né. Eu venho com esses dois produtinhos aqui agora, gente. Eu uso uma gelatina, tá. Eu uso a gelatina pra vir modelando, né. E pra fixar bem, pra não sair do lugar, eu uso essa pomada aqui pra nudré de tranças. E também uso a escovinha de dente, né, como sempre. Agora que eu já fiz aqui com a gelatina, eu venho com a pomada, tá. E pro penteado ficar mais tchan ainda, gente, eu vou usar essas presilhinhas aqui de borboleta. Que eu acho muito soft girl, sabe. Gente, o cachorro tá latindo ali, mas não liguem não. Que coisinha mais linda, gente. Eu não encontrei nenhum lugar aqui no Brasil vendendo, então eu comprei pelo site do Aliexpress. Chegou até que rápido, assim, não demorou tanto. E veio bem direitinho, ó. Tem várias cores diferentes. Eu vou usar o rosa, o azul, o verde e o amarelo. Que são as cores que mais combinam também com o elastiquinho que eu comprei. Separei tudo aqui e agora eu vou colocando aleatoriamente no rabo de cavalo. Gente, é sério, eu tô muito apaixonada. Agora eu vou colocar uma maquiagem nessa cara e vim mostrar o resultado final pra vocês. Então, gente, esse foi o resultado do cabelo, cara. Eu amei muito, muito mesmo. Ele é bem natural, sabe. Ficou muito lindo, sério. Acho que eu vou manter por um tempinho esse penteadinho aqui, ó. Porque eu achei muito fofo também. Comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Se vocês reproduzirem de alguma forma, me marquem porque eu quero muito ver em vocês também. E espero que vocês tenham gostado, gente, desse tutorial. Se você gostou, deixa muito like. E se inscreve no canal se você for nova por aqui. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho